Em comemoração aos cinco anos de implementação das comissões internas de prevenção de acidentes e violência escolar, o governo do estado lançou o concurso Tamo Junto com a Cipave, para promover a cultura da paz e a valorização da escola pública. Esse concurso, ele tem a principal objetivo dele é despertar a curiosidade das pessoas a respeito do que é a Cipave, para que a comunidade toda envolvida com a escola, as pessoas que moram naquele bairro, naquela rua, saibam o que é uma Cipave e a partir da letra da música, desse envolvimento, começar a perguntar, entender melhor. Eu acredito que o resultado vai ser muito positivo. A Companhia Estadual de Energia Elétrica oficializou o repasse de R$ 416 mil a três entidades assistenciais através do programa CE Distribuição em Casa. Estabelecidas novas regras para a venda de derivados de proteína animal. Mercados e açougues terão um ano para se adequarem às novas normas de comercialização de fatiados e derivados de proteína animal. A portaria da Secretaria da Saúde, que estabelece o prazo aos varejistas, foi assinada pelo secretário João Gabardo dos Reis no Palácio Piratini. A legislação estabelece que esses estabelecimentos, eles só possam fazer o fatiamento e a produção de guisado na presença e no momento em que é solicitado pelo consumidor. Ele não pode fazer isso e deixar depositado nem carne moída e nem os produtos fatiados. A Conferência Internacional Recursos Hídricos e Régions ADAPT, realizada em Porto Alegre, debateu a implantação de uma rede integrada de monitoramento hidrometeorológico entre Brasil, Argentina e Uruguai, para prevenir desastres provocados pelas mudanças climáticas. O Rio Grande do Sul aderiu ao Acordo de Paris, ainda como um governo subnacional, mas quer fazer a sua parte, discutindo com professores, com especialistas, o que se pode fazer para já implementar nas nossas políticas públicas essa questão das mudanças climáticas, que se sabe que está ocorrendo e que vai prejudicar principalmente as pessoas mais carentes, que são sempre as mais afetadas. O embaixador norte-americano no Brasil, Peter McKinley, em missão diplomática, visitou o governador José Ivo Sartori para apresentar a nova cônsul dos Estados Unidos em Porto Alegre, Julia Harlan. O governo do Estado lançou o Sistema Integrado de Gestão de Agrotóxicos. A ferramenta integra todas as operações relativas ao comércio desses produtos no Rio Grande do Sul. Vai nos possibilitar, através dessa ferramenta, nós termos a quantificação dos produtos que são utilizados no Rio Grande do Sul. Pelo terceiro ano seguido, o governo do Estado bate recorde e disponibiliza R$ 3,2 bilhões para o Plano Safra Gaúcho 2017-2018. Nós acreditamos cada vez mais que o Plano Safra Gaúcho 2017-2018 é, na verdade, o nosso compromisso com a produção rural, dos pequenos, da agricultura familiar, da média produção e da grande produção. Por isso, fizemos esse reforço nesse ano e nós temos que ter clareza no Rio Grande do Sul de que o pilar do nosso desenvolvimento econômico, do nosso produto interno bruto, está no água. Uma turma do Colégio Contemporâneo de Camacuã foi recebida pelo governador José Ivo Sartori. Os alunos do quinto ano reuniram-se nos jardins do Piratini e visitaram a ala governamental, acompanhados de professores, pais e responsáveis. Os mais de 6 milhões de clientes dos 316 municípios atendidos pela Corsã podem usar os serviços da companhia através de um aplicativo. Em uma ação conjunta de negociação entre o governo do Estado e a FAMURS, mais de R$ 22 milhões foram repassados a 131 municípios que estão em situação de emergência devido às fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul em maio e junho. Legenda Adriana Zanotto